A nossa terceira colocada dos 7 quilômetros do circuito Corrida das Flores, da Corrida das Flores aqui na cidade de Olambra Terceira colocada, numeral 796 Aí garota Soraya, nossa terceira colocada, aplausos pra ela pessoal Segunda colocada, numeral 373 Já se aproximando, ae, boa 373 Jaqueline, nossa segunda colocada, boa Pode subir no pódio E a nossa primeira colocada, figurinha carimbada A Papa Títulos aqui da região Marina Malaquinhos, numeral 948 Boa E vai Corinthians, né Mar? Bora Por favor Eloísa da Divina Terra vai passar a premiação, o troféu pra nossa terceira colocada Elo, pode passar pra nossa terceira colocada a premiação Pra Soraya, aplausos pra ela pessoal Passando a premiação, as mãos e o troféu, a nossa segunda colocada Boa, parabéns garota E mais uma vez a Elo, da Divina Terra, vai passar a premiação, o troféu e o brinde Pra nossa primeira colocada, Marina Malaquinhos Boa Soraya, Jaqueline e Marina, as três primeiras colocadas dos sete quilômetros Corrida das Flores Parabéns, boa Parabéns, meninas Parabéns, vamos que vamos Parabéns, Jaqueline, valeu Beleza, vamos lá então Gostaria de chamar agora a nossa quarta, quinta e sexta colocada Quarta colocada, numeral 889 Numeral 889, a nossa quarta colocada, tá por aí 889, aê, tá chegando, boa A nossa quinta colocada, numeral 658 658, a nossa quinta colocada E a sexta colocada, numeral 406, por favor Pode subir Pode subir Numeral 889 Parabéns, boa Seu nome Carol, pode subir na primeira colocação, Carol Aê, boa Numeral 658 Seu nome Paloma Paloma, por favor E o seu nome E o seu nome Joyce 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 Joyce, boa Joyce Pessoal, aplausos para as nossas quarta, quinta e sexta colocadas Parabéns, meninas Vão levar o troféu para casa Vão levar um brindezinho também Olha que legal Aê, boa Já se aproximando Sétima colocada Já pode ficar aqui Sétima colocada, numeral Parabéns, meninas Numeral 1299 Oitava colocada, numeral 323 E nona colocada, numeral 642 1299 323 E 642 Aê, garota Numeral 1299 Seu nome Sidneia Pode subir Sidneia Numeral 323 323 Giovana de Piracicaba Boge Parabéns E numeral 642 Tá por aí Meia 640 Flávia, vem aqui no palco, por favor E traga a sua lista reserva, por favor A gente já vê, tá bom? Boa, pode, vamos fazer a premiação das meninas aqui Pode ser Boa Gui Passa o troféu As mãos Pode Ah, já passou Boa, já tá aqui Excelente Maravilha meeting As mãos Astro Nossa nona colocada Numeral, desculpa pessoal, falei errado 640, agora sim Meninas, aguarda só um pouquinho pra tirar uma foto com ela Fechou? Não, aguarda um pouquinho pra tirar uma foto com ela Pra ficarem as três aqui no pódio Gui, pode passar as mãos da nossa nona colocada Numeral 640 Boa sua nome? Natasha, boa Natasha Aê, aplausos pra elas pessoal Sétima colocada Oitava colocada e nona colocada Boa Vamos lá pessoal, seguindo então Chamar a décima, décima primeira, décima segunda Décima, numeral 549 Décima colocada, numeral 549 Décima primeira, numeral 975 E décima segunda, numeral 189 Boa Boa Retoquei Qual que é o nome? Sida, boa Décima colocada Décima primeira, seu nome? Tânia de Pós de Caldas Boa Aê, décima segunda Tânia, boa Tânia Décima segunda colocada Boa Aplausos pra elas pessoal Aê, boa Boa Décima, décima primeira e décima segunda colocada Parabéns meninas Parabéns meninas Sem mais delongas, chamando A décima terceira, décima quarta e décima quinta Décima terceira, numeral 473 Décima quarta, numeral 863 E décima quinta, numeral 91 Novamente, décima segunda Um Aliás, décima terceira, perdão Numeral 473 Décima quarta, numeral 863 E décima quinta, numeral 91 Aê, garota Parabéns A Zélia Seu nome? Leandra Boa, Leandra E o seu? Angélica Meninas, podem sumir Pessoal, aplausos Décima terceira, décima quarta E décima quinta colocada Boa Parabéns, Leandra Parabéns meninas Vamos lá Décima sexta, numeral 451 Tchau, tchau Décima sexta, numeral 451 Décima sétima, numeral 666 Eita 666 Décima oitava, numeral 89 Parabéns, garota Seu nome? Karina Karina Parabéns Nossa Décima sexta colocada Seu nome? Ângela Nossa décima oitava colocada E a nossa décima sétima colocada Seu nome? Daniela Boa, Dani O troféu Vai lá, Gui Vai lá, Gui Décima sexta, décima sétima e décima oitava colocada Aplausos pra elas, pessoal Vai, Karina Vai, Karina É agora É agora Aê, boa Fazer festa, tem que fazer festa, hein Boa, valeu meninas Vamos agora Vamos agora pra nossa décima nona e vigésima colocada Fechando assim a nossa premiação Vera 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 Décima nona colocada, numeral 670 Vera Boa 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 Olha isso Não tem dia errado, não Só errei a pessoa Aê, meninas Boa Boa E aí, Vera 20ª colocada e décima nona colocada Aplausos pras nossas 20 primeiras e 20 campeãs do circuito da Corrida das Flores Valeu É isso aí, pessoal Galera, lembrando que a gente tem sorteio daqui a pouco, tá Então, não vamos embora Temos super sorteios, por sinal Vamos lá Primeiro, segundo e terceiro colocado Masculino Primeiro colocado, numeral 10-0-3 Primeiro colocado, numeral 10-0-3 Segundo colocado, numeral 2-8-6 E tem o seu colocado, numeral 10-8-0 Então, lá Primeiro, segundo e terceiro Primeiro colocado, numeral 10-0-3 Terceiro colocado, numeral 10-80 Elias Bastustin Grande Tiago Terceiro colocado, pode subir no pódio Segundo colocado, numeral 286-2-8-6 Fabinho É isso? Boa, Fabinho Corugui Mojibasu Boa, Fabinho E o nosso primeiro colocado E grande campeão Brunão Brunão Três primeiros colocados, pessoal Três primeiros colocados, pessoal Aê, boa Parabéns, rapaziada Vamos lá, pessoal Nosso quarto colocado, numeral 8-9-2 Tá por aí? 8-9-2 O quarto colocado 7-5-4 O quinto colocado E 10-9-0 O sexto colocado 7-9-2 7-5-4 Rapaziada Podem subir Seu nome? Juan O nosso quarto colocado É aí mesmo Olha que rápido O Cícero tá aqui também E o Fernando Boa Pessoal Quarto colocado Quinto colocado E sexto colocado Aplausos pra eles, pessoal Boa Boa Excelente Boa, rapaziada Valeu Seguindo Seguindo nosso sétimo colocado Numeral 916 Oitavo colocado Numeral 7-5-4 E o nono colocado 12-98 916-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- Pronto! Sétimo, oitavo e nono colocado. Parabéns! Boa aplausa pra eles, pessoal. Show! Seguindo agora, nosso décimo colocado, numeral 73. Décimo colocado, numeral 73. Décimo primeiro, numeral 960. E décimo segundo, sete, cinco, nove. Sete, três, nove, meia, zero e sete, cinco, nove. 960, nosso décimo primeiro colocado, Ricardo. Boa! Parabéns, garoto. Numeral 73, seu nome? Seu nome? Anderson de Limeira, sete, cinco, nove. Tá por aqui, tá por aqui. Tá aqui, garoto. Boa! Rian, grande Rian. Parabéns! Pessoal, décimo colocado, décimo primeiro e décimo segundo colocado. Aplausos pra eles! Valeu, rapaziada! Obrigado! Seguindo, décimo terceiro colocado, numeral 520. Décimo quarto, numeral 312. E décimo quinto, numeral 339. Décimo terceiro, numeral 520. Décimo quarto, numeral 312. Décimo quinto, numeral 339. Grande, grande Gabriel. 312, nosso décimo quarto. Décimo terceiro, seu nome? Magno, grande Magno. E o décimo quinto colocado. Aroldo, grande Aroldo. Pode subir, pessoal. Décimo terceiro, décimo quarto e décimo quinto colocado. Boa, rapaziada! Valeu! Show de bola! Pessoal de Ribeirão Preto, boa! Vamos lá, pessoal! Décimo sexto colocado, numeral 947. Décimo sétimo, numeral 1088. Agora sim, garoto. E décimo oitavo, numeral 761947. Nosso décimo sexto, seu nome? Valeu, Vinícius! Obrigado, cara! Décimo oitavo, 761. Rogério? Rogério, grande Rogério. Valeu, Júlia aí. E o nosso décimo oitavo colocado, numeral 761. Salatiel. Boa, meu garoto! Parabéns! Aê, boa! Boa! Décimo sexto, décimo sétimo e décimo oitavo. Colocado aqui na Corrida das Flores 2022. Valeu, rapaziada! Obrigado! Agora o nosso décimo nono colocado e o nosso vigésimo colocado. Valeu, meu campeão! Valeu, campeão! Décimo nono, numeral 7. Aliás, 674. Décimo nono, 674. E vigésimo, 707. 674 e 707. 674. Aê, barulho aqui. Seu nome? Paulo. E o nosso vigésimo colocado, seu nome? Renato. Boa, Renato! Podem subir no pódio e receber os aplausos, pessoal. Os 20 primeiros colocados, Corrida das Flores 2022, categoria masculina. Boa, excelente! Boa, excelente! Olha lá, aqui, ó. A Laís tá por aí, pessoal? A Laís que foi a nossa... Que deu o pontapé inicial da nossa corrida hoje. A Laís, a Joyce, elas estão por aqui. Laís tá chegando. Pessoal, a gente vai fazer... Uma premiação agora. Gostaria que todos se virassem aqui pro palco. Nós faremos uma premiação, homenagem agora, pra Laís, que foi a nossa primeira corredora a partir da corrida de hoje. Ela é deficiente visual. E mais que tudo, pessoal, correu, se divertiu, aproveitou. Nos ensinou demais nessa manhã. Então, muitos aplausos pra ela. Laís, foi um prazer te conhecer. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter corrido. Vira aqui pra frente. Pessoal, aplausos demais pra Laís. Aplausos demais pra Joyce, que foi a guia. E espero que nós possamos nos encontrar muitas e muitas e muitas vezes mais pelas ruas das cidades aqui no estado de São Paulo. Combinado, Laís? Fechou? Obrigado, viu? Valeu! Show! É isso, pessoal. Bonito, né? Que alegria. Caramba. Que massa. Pessoal, nós faremos uma premiação agora bem legal. Que é de maior grupo de corrida presente aqui hoje. Olha só. Então, eu gostaria de convidar a representante de um grupo que eu tenho um carinho enorme. Puxando uma sardinha, né? Tenho um carinho enorme. Eu gostaria de chamar a representante. Com muitos aplausos de vocês, aplausos para as Musas Runners! A representante, suba aqui ao palco comigo. E as meninas do grupo, fiquem aqui à frente para a gente tirar uma foto. Pode ser? As meninas do grupo, fiquem aqui na frente das Musas Runners. Só dou um espacinho rapidinho, pessoal, para as Musas tirarem uma foto. E aí, a representante sobe aqui para receber o nosso troféu. Representante das Musas Runners, podem subir aqui para tirar. E aí também somos Musas, bebê! Todas as Musas. Eu gostei que tinha as divas, as Musas, as Poderosas estão aqui também. Excelente. Mas quero um, tá aqui fazendo o que quero. A Lúcia e a Alana. Corre Peste estão aqui também. A Lúcia e a Alana, onde elas estão. Meninas, Lúcia e a Alana, subam aqui ao pódio. Para receber a premiação. Onde está a Lúcia? Pessoal, a gente vai fazer uma integração, então. Eu acho que a Lúcia e a... A Lúcia e a Fernanda. Alana. Alane. Lúcia, Fernanda e Alane. Está viva, Alana! Lúcia, Fernanda e Alana, Pessoal! Boa, 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 Boa! A Soraya dos Amigos Runners também está aqui, outro grupo de corrida muito querido. Parabéns, meninas, vocês são fantásticas! Parabéns! Pessoal, Mousas Runners, Amigos Runners, representando todos os grupos de corrida aqui presentes, parabéns! Boa! Lutas! 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 Precisamos fazer o grito de guerra, né, meninas? Não pode voltar, né? Bora lá! O que nos somos? Lutas! Dá clases pra elas, pessoal! Boa! Parabéns, meninas! Show de bola, parabéns! Isso é o poder da união das mulheres em bem do amor próprio e do amor em todo mundo e ao próximo! A gente ama tudo isso! Pra fechar com chave de ouro, né, pessoal? É isso! Galera, pra vocês, que mulheres que estão aqui, falar diretamente com vocês, que se sentiram impactadas, que querem fazer parte de um grupo de corrida, tem vários grupos só de mulheres, tem vários grupos de corrida. Quero pertencer a um grupo de corrida só de mulher, tem vários aqui. Conversem com as musas, conversem com as poderosas, conversem com vários grupos que estão aqui, que eu tenho certeza. Pessoal do Corre Peste também, vocês se sentirão super acolhidas e vão ter um grupo, uma equipe massa pra participar e pra se divertir. Fechou? Pessoal do Corre Peste